É hora do nosso esporte, né, Marta? Isso aí, Alice Queiroz já tá ao vivo com a gente aqui no estúdio. Bom dia, Alice! Oi, Marta, Lucas, bom dia, bom dia pra você que acompanha a gente pela Copa Santa Catarina. Tivemos mais dois jogos na sexta rodada. O Concórdia venceu o Barra fora de casa e o Inter de Lages acabou com a invencibilidade do Figueirense na competição. Vamos aos gols! O Figueirense abriu o placar. Guilherme Pato, por cobertura, marcou um golaço para o Alvinegro. O empate do Inter de Lages veio no segundo tempo. Vinícius deixou tudo igual. O Leão Baio conseguiu a virada. Williams Bahia de cabeça. Fim de papo. Inter de Lages 2, Figueirense 1. O Concórdia venceu o Barra e assumiu a liderança da Copa Santa Catarina. A vitória veio pelo placar mínimo. João Lenger chutou bem no cantinho para balançar a rede. Final. Barra 0. Concórdia, novo líder. 1. Ainda falando de futebol, na Europa, a UEFA define os países sédios da Eurocopa de 2028. Irlanda e Reino Unido, com seus quatro países, Escócia, Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte receberão os jogos do segundo maior torneio de seleções do mundo. Com a maior tradição, a Inglaterra vai ter cinco cidades recebendo esses jogos. Londres, Newcastle, Manchester, Liverpool, além de Birmingham. A UEFA já confirmou que a edição de 2032 também será em dois países, Itália e Turquia. Lembrando que ano que vem a competição de seleções vai ser na Alemanha. Claro que a gente segue acompanhando essa que é uma grande competição, né? E agora falando de futsal, o Joaçaba está na preparação para os playoffs da Liga Nacional. A equipe do Meio Oeste treina para a Forte para encarar uma das favoritas ao título. O Joaçaba Futsal já está na disputa da Liga Nacional há sete anos. Destes, em seis, a equipe se classificou para as oitavas de final. No ano de 2021, foi mais além e ficou na quinta colocação da competição. Nesta temporada, o Joaçaba também já está classificado para as oitavas e vai enfrentar a forte equipe do Sorocaba. Mas está confiante num bom desempenho nas duas partidas. A gente sabe da dificuldade, mas a gente trabalha muito, trabalha dia a dia para passar de fase. A gente sabe da dificuldade de enfrentar o adversário, mas temos total convicção que podemos sim chegar na próxima fase. O técnico Vandré da Costa não vai poder contar com quatro jogadores. Joy, Dida e João Camilo suspensos por cartões e o goleiro Léo Parisotto com um entorte no tornozelo. Os preparativos para a partida já começaram e a expectativa é de um bom resultado dentro de casa na próxima segunda-feira. Agora, acredito que seja um outro campeonato, onde em duas partidas decidem a continuidade da competição. Sabemos da dificuldade, uma equipe favorita o título, mas nós estamos focados de fazer história. O Joaçaba, jogador de comissão, sempre pensando em algo mais, respeitando todas as situações do jogo, mas estamos no nosso domínio. O dano de assunto, gente, na próxima semana, Santa Catarina recebe o Mundial de Futevôlei e vai ser no sul do estado. Olha só. Nos dias 20 a 22 de outubro, Capivari de Baixo vai sediar pela primeira vez uma etapa da World Futevôlei, maior competição internacional da modalidade. O Mundial vai contar com a participação das melhores equipes brasileiras, sul-americanas e europeias no masculino e feminino. Nos dois primeiros dias de programação, acontecem as partidas das fases de grupo. No domingo, as semifinais e finais. Vão ser quatro duplas na categoria masculino de diferentes países, como Brasil, Israel, Espanha, Argentina e Estados Unidos. No feminino, as seleções são do Brasil, Israel, Espanha, Argentina e Áustria. O campeonato também vai contar com competições amadoras. O evento acontece no Parque Diamante Mais Energia e é gratuito. Para fechar, a gente atualiza os Jogos Universitários Brasileiros. A equipe feminina de handebol, que está representando Santa Catarina, venceu o time da Universidade Federal da Bahia por 38 a 8. Hoje, elas enfrentam a Unipe do Pará. No vôlei feminino, a vitória também veio. A UNOESC venceu por 3x7x0 a Unicezumar do Paraná. No masculino, o mesmo confronto, o UNOESC contra o Unicezumar, mas os catarinenses perderam por 3x7x1. A gente segue acompanhando o Jubis 2023, que está com sede aí em Joinville. O esporte vai ficando por aqui, mas amanhã tem mais aqui no SC Noir. Marta, volto contigo.